Esse animal tem 1.200 quilos Imagina você um bovídeo aquático de 3 metros de comprimento e 1.200 quilos Esse é o búfalo de água, originários da Ásia, mas hoje espalhados por todo o mundo Por serem tratores vivos e devido a sua confiabilidade e força para o trabalho Esses animais não tem muitas glândulas sudoríparas, então possui pouca resistência ao calor Por isso vivem mergulhados, assim como os hipopótamos, às vezes eles ficam submersos o dia todo Apenas com as narinas para fora, suas utilidades vão além do campo Por isso é usado como montaria por policiais em algumas partes do Brasil Esse búfalo pode atingir 48 quilômetros, então não adianta você tentar correr Seus predadores naturais normalmente são tigres e crocodilos Alguns búfalos de água nascem com o fator albinismo Agora, imagina você num rio esbarrar com um búfalo albino com um chifre de 40 centímetros